Hoje nós iniciamos a novena a Santa Mônica, esta que é mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, por longos anos, chorou neste mundo porque via que Santo Agostinho estava perdido, perdido nos prazeres desenfreados. Santo Agostinho, que levava uma vida longe de Deus, mergulhado no pecado. Santo Agostinho, ele pensava que tinha encontrado a felicidade, mas quando passava aqueles prazeres momentâneos, ele descobria que dentro de si havia um grande vazio. E depois então de muitos e muitos anos que Santa Mônica rezou pelo seu filho Agostinho, ele se converteu, abandonou os antigos prazeres e assumiu a Jesus Cristo, ao amor de Cristo e à cruz. Neste exemplo de profunda confiança em Deus, Santa Mônica nos ensina a rezarmos diariamente por toda a nossa família, especialmente as mães que rezam pelos filhos, mas também os filhos que rezam por seus pais, os filhos que rezam por toda a família. Iniciemos com profunda fé esta novena a Santa Mônica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Santa Mônica, espelho de esposa, modelo de mãe, consolo das viúvas, mulher admirável, a quem Deus infundiu o espírito de oração e concedeu aquele dom de lágrimas, com que soubestes pedir ao Deus das misericórdias para que se compadecesse de vossos gemidos, escutasse vossas preces e vos concedesse as vossas súplicas. Nós, que sofremos e choramos nos tristes caminhos da vida, a suplicar-vos que nos atinjais o espírito de oração que tivestes e a misericórdia que merecem nossas culpas, para que derramando com humildade nosso coração diante de Deus, de toda piedade e misericórdia, atinjamos a graça de viver a santa vida que vivestes na terra e as graças que pedimos nesta novena. E mereçamos também a glória que gozais agora no céu, em companhia de nossos pais, esposos e filhos, e de todos os que pelo sangue e pelo afeto nos pertencem e são em Jesus Cristo, Senhor nosso, amados e queridos de nosso coração. Amém. Rezemos agora uma dezena do Santo Rosário, pedindo a intercessão de Santa Mônica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssima e bem-aventurada Santa Mônica, grande na paciência, magnânima na esperança, e ditosa no triunfo, mulher sábia e prudente, que soubestes edificar vossa casa, e nela resplandecestes como o sol, quando amanhece nas alturas do céu, e em tudo fostes exemplo esclarecido para as mulheres cristãs. Agora que estais já na terra dos que vivem para sempre, onde não há prantos nem gemidos, nem dor alguma. Lembrai-vos das dores que ainda gememos e choramos neste vale, onde gemestes e chorastes. E intercedei diante do Senhor, para que tenha compaixão de tantas mães e esposas em suas tribulações e trabalhos, de nossas famílias, e para que recolha nossos gemidos e escute nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Hoje nós terminamos o primeiro dia de nossa novena, a Santa Mônica, novena que fazemos com profunda confiança, que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.